Põe até o barco no mar Esqueça o medo das ondas Deus é contigo, procure remar O mar da vida é grande As ondas são altas, eu sei Meu barco é muito pequeno Remar sobre as ondas, capaz não serei Põe até o barco no mar Põe até o barco no mar Esqueça o medo das ondas Deus é contigo, procure remar Meu barco não vai resistir Eu sei que ele pode virar Jamais poderei conseguir Descer as procelas Não vou me arriscar Põe até o barco no mar Põe até o barco no mar Esqueça o medo das ondas Deus é contigo, procure remar Por que tanto medo, amigo? Confia no teu criador Pois ele em qualquer perigo Será teu amigo e teu protetor Põe até o barco no mar 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 Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus, pra receber galardão. Roupas alvas tão limpas e puras, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver é uma vida melhor. Não, não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiram, vendo as feras matar os cristãos. Não sabiam que lá nas arenas, gotas de sangue eram grãos. Que brotavam e se espalhavam, e de Deus recebendo o poder. Pra provar aos três deste mundo, que um crente não pode morrer. Não, não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim. Meu irmão Guia, estás com medo, de quem pode sua vida tirar. Pensas no inimigo maior, que pode tua alma ceifar. Não, não se pode matar um crente. Vivia triste neste mundo, não tinha bonança. Escravo do pecado, não tinha esperança. Mas hoje, pelo amor de Deus, eu tenho confiança. Porque Deus, pelo amor de Deus, eu tenho confiança. Porque Deus nos amou, e enviou Jesus, a única esperança. Salvo pela fé, pelo amor de Deus, eu tenho confiança. Hoje canto alegre, por andar na sua luz. Deus, pelo amor de Deus, eu tenho confiança. Para salvar o mundo, que estava sem a esperança. Deus, pelo amor de Deus, eu tenho confiança. Deus nos amou, e enviou Jesus, a única esperança. Deus, pelo amor de Deus, eu tenho confiança. Não tinha alegria Amigo, você está triste Parece que o mundo parou pra você Escute, a vida existe E todos precisam lutar pra viver Sem lutas não se tem vitórias Levante agora, comece a andar Amigo, não fique parado O derrotado jamais vencerá Amigo, medite um instante A terra é grande, você tem lugar O sol brilha pra todo mundo Pra você, meu amigo O sol vai brilhar Lembre-se que Deus está vivo Ele é infinito De amor singular E a todos Seu braço alcança Quem tem esperança Não perecerá Procure ouvir meu conselho O caminho é estreito Importa seguir O ontem passou, de repente O hoje é presente Não vá desistir Amanhã é apenas futuro É muito inseguro Não vá confiar Levante e saia mais cedo Quem chega primeiro Encontra lugar Conversa João Obrigado Jesus chorou sobre Jerusalém Jerusalém, cidade de Sião Na Galiléia, o profeta vem Ovacionado pela multidão Jesus chorou sobre Jerusalém Jesus chorou por amor aos judeus Se o conheceres também esse dia Mas isto está encoberto aos olhos teus A multidão cantava-lhe louvor Osana, osana ao filho de David Mas nas alturas glória ao Senhor Jerusalém, o teu rei vem Jesus chorou sobre Jerusalém Jesus chorou por amor aos judeus Se o conheceres também esse dia Mas isto está encoberto aos olhos teus Jesus chorou por amor aos judeus Muito breve irá sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está quem não se vê Nem o irmão Alguém se lamentando Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Onde está o dirigente desta igreja E os obreiros daqui Onde estão as mensagens que pregavam Muitos tristes se alegravam Eles também foram embora pra Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está quem não se vê Nem o irmão Alguém se lamentando Irmãs do círculo de oração Que a Deus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram cantar em Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está quem não se vê Nem o irmão Alguém se lamentando Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados irão voltar Procurando os irmãos Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas infelizmente não irão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está quem não se vê Nem o irmão Alguém se lamentando Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Onde está aquele povo foi embora Não se vê Aquele povo foi embora Clamou uma mulher a um profeta dizendo Senhor, tem compaixão, meu marido morreu Tu sabes que teu servo temia ao Senhor Então veio o credor para buscar os dois filhos seus Querem levar meus dois filhos e escravizar ao Senhor Mas se o credor levar meus filhos Será tão grande a minha dor Eliseu ouvindo isto Bem calmo lhe perguntou O que é que tens em casa? Senhor, não tenho nada Não tenho nada mesmo A não ser uma botija com um pouquinho de azeite O que é isto, Senhor, para uma tão dura tarefa? Ó Deus, o que farei com uma luta como esta Mas eu confiarei em ti, Senhor Ajuda-me Senhor, ajuda-me Eliseu lhe disse Põe um pouco de azeite Dentro dos vasos vazios Assim a viúva fez Como Eliseu mandou E começou em cheiro de azeite Todos os vasos emprestados A seus filhos A seus filhos disse Vá Buscar mais vasos Porque todos se encheram E o azeite não parou Eliseu lhe disse Vá Vender o azeite que aumentou Para liquidar a sua conta E está devendo ao credor Ainda azeite sobrará Para com ele se manter Com alegria no seu lar Tu e teus filhos Irão viver Bem-aventurados são os que creem num só Deus Os que adoram tão somente O Senhor Deus dos Hebreus Nosso Deus é o Deus dos Hebreus É o verdadeiro Deus Só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus Adorando falsos deuses Adorando falsos deuses Muita gente pereceu Viverão só os que adoram O Senhor Deus dos Hebreus Nosso Deus é o Deus dos Hebreus É o verdadeiro Deus Só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus É o Deus de Abraão De Isaac e de Jacó De Moisés e de Josué Dos profetas e de Jó Nosso Deus é o Deus dos Hebreus Nosso Deus é o Deus dos Hebreus É o verdadeiro Deus Só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus Certamente morrerão E jamais verão a luz Os que buscam a salvação Que não seja em Jesus Nosso Deus é o Deus dos Hebreus É o verdadeiro Deus Só o Deus que nós adoramos É o verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus Chorar por quem já morreu É tempo perdido Quem morre não volta jamais Pois está escrito Você que está vivo Procure lutar pra vencer A vida que continua Procure viver Não deixe que o pessimismo Venha-lhe assaltar Venha-lhe assaltar Quem luta é vitorioso Procure lutar Quem corre e chega Quem corre e chega mais depressa Procure correr Por que Deus está lá de cima Olhando você Olhando você Quem fica parado no tempo Sempre se atrasar Sempre se atrasar Quem tem medo de acidente Jamais sai de casa Porém quem confia em Deus Porém quem confia em Deus Não tem o que temer Quem entra no jogo da vida Não pode perder Não deixa que o pessimismo Venha-lhe assaltar Quem luta é vitorioso Procure lutar Quem corre e chega mais depressa Procure correr Porque Deus já está lá de cima Olhando você Porque Deus já está lá de cima Olhando você Uma noite Uma noite tive um sonho Não sei se era uma visão Eu sei que era lá no céu E vi grande multidão Que coisa maravilhosa Foi este sonho meus irmãos Os crentes estavam alegres Cantando uma canção Eram crentes do mundo inteiro A grande concentração Estavam todos cantores Alegrei meu coração Os pastores reunidos Todos eles me abraçavam Picudo e Nicolete O Alston na mesma fé Vi o Luiz de Carvalho Também Edgar Martins Todos cantavam hinos Com os anjos e serafins Estavam também Cezinho Com o seu acordeão Luizinho e sua guitarra Fazendo um lindo som E Osvaldo no nascimento O Toniel e Osiel Oséas e Mateus e Ensen Cantavam juntos lá no céu Também vi Jorge Araújo O trio Novo Horizonte Que estavam com tanta alegria Que cantavam todos Ensonante Vi também José Geraldo Irmãos Marinhos Viturino Silva Cantavam tão contente Em todo instante Em todo instante Eles estavam vivas Lá estava Elias, Maia, Aracim, Miranda E Sofia, Sara Araújo Mara, Mara da Lila Radiavam alegria E também a Vera Lúcia A dupla, os irmãos Levi Uma festa como esta Não existe por aqui Esse sonho para mim Serviu de edificação Meu irmão Quero te ver No meio desta multidão